O RICO E O POBRE E O Vagabundo? Come pelos quatro E O Advogado? Defende os cinco E O Juiz? Condena os seis E O Médico? Examina os sete E O COVEIRO? Enterra os oito E O Diabo? Carrega os nove E A Mulher engana os dez E A Mulher engana os dez O RICO E O POBRE São Duas Pessoas O Soldado? Protege os dois E O Operário? Trabalha pelos três E O Vagabundo? Come pelos quatro E O Advogado? Defende os cinco E O Juiz? Condena os seis E O Médico? Examina os sete E O COVEIRO? Enterra os oito E O Diabo? Carrega os nove E A Mulher engana os dez E A Mulher engana os dez O RICO e o POBRE São Duas Pessoas O Soldado? Protege os dois E O Operário? Trabalha pelos três E O Vagabundo? Come pelos quatro E O Advogado? Defende os cinco E O Juiz? Condena os seis E O Médico? Examina os sete E O COVEIRO? Enterra os oito E O Diabo? Carrega os nove E A Mulher engana os dez E A Mulher engana os dez E a mulher engana os 10 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 Quando a maré vazar Vou ver Juliana Vou ver Juliana E Vou ver Juliana Quando a maré vazar Vou ver Juliana Vou ver Juliana E Vou ver Juliana Me leva ô Me leva à Me leva ô Canoa me leva Me leva ô Me leva à Me leva ô Canoa me leva Não chore, fome Juliana, não é bom ficar assim Nem o mar, nem oceano, vai tirar você de mim Quando a maré vazar, vou ver Juliana Vou ver Juliana, ei, vou ver Juliana Quando a maré vazar, vou ver Juliana Quando a maré vazar, vou ver Juliana Quando a maré vazar, vou ver Juliana Bom beijo, Juliana Me leva, ô, me leva, me leva, oh, canoa, me leva Me leva, ô, me leva, me leva, oh, canoa, me leva Não chore, bom beijo, Juliana, não é bom ficar assim Não chore, bom beijo, Juliana, não é bom ficar assim Nem o mar, nem o oceano vai tirar você de mim Nem o mar, nem o oceano vai tirar você de mim Quando a mané vazar, vou ver Juliana Vou ver Juliana, ei, vou ver Juliana Quando a mané vazar, vou ver Juliana Vou ver Juliana, ei, vou ver Juliana Quando a mané vazar, vou ver Juliana Vou ver Juliana, ei, vou ver Juliana Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó, gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olê, olá, lá Misturei carimbó, sirimbó Carimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, lá Misturei carimbó, sirimbó Carimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó, gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, lá Misturei carimbó, sirimbó Carimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Olê, olá, lá Misturei carimbó, sirimbó Carimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó Sirimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Sirimbó que remexe, mexe Sirimbó da minha vovó Vai dançando, sim, a pureza Rebolando, pode requebrar Carimbó, sirimbó, gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Carimbó, sirimbó, é gostoso É gostoso em Belém do Pará Vou ensinar, sim, a pureza A dançar o meu sirimbó Oi, mexe, mexe, menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do Takaka Oi, mexe, 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 menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do Takaka Rala, 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 mandioca Espreme o tibiti Você agora é a minha Garota do Takaka Rala, 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 rala Rala, rala, mandioca Espreme o tibiti Oi, mexe, 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 menina Pode mexer sem parar Você agora é a minha Garota do Takaka Você agora é a minha Garota do Takaka Rala, 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 rala Espreme o tibiti Separa a tapioca, a parau do cupim Prepara o tacacá, gostoso como açaí Prepara o tacacá, gostoso como açaí Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá Pois mexe, mexe menina, pode mexer sem parar Você agora é a minha garota do tacacá A bênção de Aluzia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de Aluzia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A bênção de Aluzia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de Aluzia, a bênção de José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Ha, 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 ha A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar catanho, vai falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vai falar com a cozinheira A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A bênção de a Luzia, a bênção de o José Minha mãe mandou buscar um pouquinho de café A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira A coruja cantou no galho da laranjeira Quem quiser tomar café, vá falar com a cozinheira Maria, quem foi que te disse que bala de riff não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijos de amor não consola alguém? Maria, quem foi que te disse que bala de riff não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijos de amor não consola alguém? Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Maria quem foi que te disse que bala de rico não mata ninguém Maria quem foi que te disse que deixe amor não consola alguém Maria quem foi que te disse que bala de rico não mata ninguém Maria, que foi que te disse, beijo de amor não consola alguém Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é teu calor Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é teu calor Tá gostoso, meu amor? Maria, que foi que te disse, beijo de amor não consola alguém Maria, que foi que te disse, beijo de amor não consola alguém Maria, que foi que te disse, beijo de amor não consola alguém Ai, Maria, Maria, meu amor Ai, Maria, eu quero é teu calor 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 O Socorro estava na lagoa Socorro, Socorro A esperada o beijo pra pescar Socorro, Socorro Nesse dia a pesca não deu boa Socorro, Socorro Chegou sete Socorro pra se coçar Socorro, Socorro O Socorro estava na lagoa Socorro, Socorro A esperada o beijo pra pescar Socorro, Socorro Nesse dia a pesca não deu boa Socorro, Socorro Chegou sete Socorro pra se coçar Coçar, Socorro Torne-se coçar É um Socorro só pra sete Socorro coçar É um Socorro só pra coçar Sete Socorro São sete Socorro pra um só Socorro coçar Coçar, Socorro Torne-se coçar É um Socorro só pra sete Socorro coçar É um soco só pra coçar, sete soco São sete soco pra um só soco coçar O soco estava na lagoa, soco, soco À espera do peixe pra pescar, soco, soco Nesse dia a pesca não deu boa, soco, soco Chegou sete soco pra se coçar, soco, soco O soco estava na lagoa, soco, soco À espera do peixe pra pescar, soco, soco Nesse dia a pesca não deu boa, soco, soco Chegou sete soco pra se coçar, coça, soco Torne a se coçar, é um soco só pra sete soco coçar É um soco só pra coçar, sete soco São sete soco pra um só soco coçar Coça, soco, torne a se coçar É um soco só pra sete soco coçar É um soco só pra coçar, sete soco São sete soco pra um só soco coçar Coça, soco, torne a se coçar É um soco só pra sete soco coçar É um soco só pra coçar, sete soco São sete soco pra um só soco coçar Coça, soco, torne a se coçar É um soco só pra sete soco coçar É um soco só pra coçar, sete soco São sete soco pra um só soco coçar Coça, soco, torne a se coçar Comadre, cadê o compadre? Ele não furufa em casa, furufa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar Ele não furufa em casa, furufa em qualquer lugar Comadre, cadê o compadre? O compadre foi passear Cuidado, minha comadre O compadre foi furufar Comadre, cadê o compadre? O compadre foi passear Cuidado, minha comadre O compadre foi furufar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Comadre, cadê o compadre? Compadre foi passear, cuidado minha comadre, compadre foi furupa Comadre, cadê o compadre? Compadre foi passear, cuidado minha comadre, compadre foi furupa Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Comadre, cadê o compadre? Compadre foi passear, cuidado minha comadre, compadre foi furupa Comadre, cadê o compadre? Compadre foi passear, cuidado minha comadre, compadre foi furupa Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Esse meu compadre é de amargar, ele não furupa em casa, furupa em qualquer lugar Olha o pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe O pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau Olha o pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe O pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau 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 Olha o pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe E aí 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 Olha o Pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau Olha o Pinto quando nasce, ele dorme debaixo da mãe Depois que ele cresce vai mal, só sabe dormir no pau 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 Baila, baila, baila Com a ser a bailar Com a ser a bailar Baila, baila, baila Com a ser a bailar Baila, baila Baila, baila 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 Coz Música Com a xera, com a xera, a bailar Baila, 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 com a xera, a bailar Com a xera, com a xera, a bailar Baila, 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 com a xera, a bailar Com a xera, com a xera, a bailar Baila, 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 com a xera, a bailar Com a xera, com a xera, a bailar Baila, 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 com a xera, a bailar Com a xera, com a xera a bailar Baila, baila, baila com a xera a bailar Com a xera, com a xera a bailar Baila, baila, baila com a xera a bailar Com a xera, com a xera a bailar Baila, baila, baila com a xera a bailar Com a xera, com a xera a bailar Dona Maria É carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Dona Maria que dança é esta Que a gente dança só Dona Maria que dança é esta É carimbó, é carimbó Dona Maria que dança é esta Que a gente dança só Dona Maria que dança é esta É carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé Dona Maria que dança é esta Que a gente dança só Dona Maria que dança é esta Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa aqui a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Dona Maria que dança essa aqui a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa aqui a gente dança só Dona Maria que dança essa é carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também os prédios Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartico, porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartico, porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito, fico tão só não quero ninguém Meu coração fica mais aflito, olha amor só te quero bem Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartico, porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo, mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse cartico, porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito, fico tão só não quero ninguém Meu coração fica mais aflito, olha amor só te quero Eu já cansei de brigar contigo, porque nasci para te amar Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Vou mostrar como é que se dança este siriá com carimbó, veja só Vou mostrar como é que se dança este siriá com carimbó da vovó Vou mostrar como é que se dança este siriá com carimbó Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Vou mostrar como é que se dança este siriá com carimbó, veja só Vou mostrar como é que se dança este siriá com carimbó, veja só Eu vou misturar siriá com carimbó, veja só Eu vou misturar ciria com o carimbó mesmo só Vou mostrar como é que se dança este ciribó da vovó Vou mostrar como é que se dança este ciribó Requebra, quebra, quebra, requebra o corpo vovó Requebra, quebra, quebra, como é gostoso dançar ciribó Requebra, quebra, quebra, requebra o corpo vovó Requebra, quebra, quebra, como é gostoso dançar ciribó É quebra, 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 é quebra o corpo vovó É quebra, 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 como é gostoso dançar-se igual É quebra, 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 é quebra o corpo vovó É quebra, quebra Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Escorregou, mas não caiu, escorregou, mas não caiu Foi Mariana, se é quebra de mulher Foi Mariana, se é quebra de mulher Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Uma estrela no céu brilhou, uma estrela no céu brilhou Foi Mariana, cabocla que já baixou Foi Mariana, cabocla que já baixou Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana Foi Mariana, a esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Uma estrela no céu brilhou, uma estrela no céu brilhou Foi Mariana, cabocla que já baixou Foi Mariana, cabocla que já baixou Chegou Dona Mariana, chegou Dona Mariana A esse é a dona da vila de Canindé A esse é a dona, passa o Igarapé Escoigou, mas não caiu Escoigou, mas não caiu Foi Mariana, se é queda de mulher Foi Mariana, se é queda de mulher Chegou Dona Mariana Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu sirimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu sirimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Na mistura que eu fiz, vovó requebrou Agora requebre você, meu amor Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor No meu cilimbó, requebre vovô Requebre, requebre você, meu amor Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar Vem ver como é que se dança, o carimbó não para Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim até o fim Oh lelê, oh lalá, vamos todos requebrar Assim, 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 assim O Veado do Mato é Bicho Corredor Corre viado, lá vem caçador Corre viado, lá vem caçador Corre viado, lá vem caçador O Veado do Mato é Bicho Corredor Corre viado, lá vem caçador O Veado do Mato é Bicho Corredor Corre viado, lá vem caçador 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 O Veado do Mato é Bicho Corredor Corre viado, lá vem caçador O viado do matar bicho o corredor O viado do matar bicho o corredor O viado do matar bicho o corredor Lá vem caçador, lá vem caçador O viado do matar bicho o corredor O viado do matar bicho o corredor Corre o viado, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador Corre o viado, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador Corre o viado, lá vem caçador Lá vem caçador, lá vem caçador Corre o viado, lá vem caçador Canta Maria Judia João pega na enxada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Vou fazer a farinhada, de mandioca e vou mandar Um paneiro ao Júlio César, na Bahia vão gostar Um abraço ao canjiquinha, vou salar meu birimbau Gente amiga da modinha, um chucar no arame, um pedaço de pau Aí guru, vamos nessa Um abraço café lá em Salvador Canta Maria Judia João pega na enxada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Canta Maria Judia João pega na enxada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Chamas é ralado, o galo cantou, é de madrugada Vou fazer a farinhada, de mandioca e vou mandar Um paneiro ao Júlio César, na Bahia vão gostar Um abraço ao canjiquinha, vou salar meu birimbau Gente amiga da modinha, um chucar no arame, um pedaço de pau Viajando, viajando Lá iá, lá iá, lá iá, lá iá Santa Cruz, nosso segundo, onde tudo começou Paiá, lá, iá, lá, Paiá, lá, lá, iá Santa Cruz, nosso checo Onde tudo começou Viajando, viajando Eu cheguei lá A feira de Santana Um abraço vou mandar Em vitória da conquista Também cheguei Jiquié e Itapetinga Dois amigos lá deixei Itabuna e Ilhéus Região cacaueira Tem progresso, tem riqueza Na história brasileira Itabuna e Ilhéus Região cacaueira Tem progresso, tem riqueza Na história brasileira E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro Onde tudo começou Viajando, viajando Eu cheguei lá A feira de Santana Um abraço vou mandar Em vitória da conquista Também cheguei Jiquié e Itapetinga Dois amigos lá deixei Itabuna e Ilhéus Região cacaueira Tem progresso, tem riqueza Na história brasileira Itabuna e Ilhéus Região cacaueira Tem progresso, tem riqueza Na história brasileira E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro Onde tudo começou E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro Onde tudo começou E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro Onde tudo começou E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro E, Bahia de São Salvador Santa Cruz, Porto Seguro Lá em Recife foi no Cavalo Dourado Cantar Forró me pedir um carindão Saí de lá, fui a casa de festejos Daí nasceu esse meu borró-bordó Lá em Recife foi um cavalo dourado Cantar borró, me pediram carinhão Saí de lá, fui a casa de festejos Daí nasceu esse meu borró-bordó E gostou? Muito gostou! Borró-bordó! Borró-bordó-bordó Borró-bordó-bordó-bordó Simbora, não é culpa! Não é culpa do Maurício! Lá em Recife foi um cavalo dourado Cantar borró, me pediram carinhão Saí de lá, fui a casa de festejos Daí nasceu esse meu borró-bordó Lá em Recife foi um cavalo dourado Cantar borró, me pediram carinhão Saí de lá, fui a casa de festejos Daí nasceu esse meu borró-bordó Papo Juame, que pediu! Rapo Juame, que pediu hiper Dorrá, morró, gostou de pabalha Legenda Adriana Zanotto